Antigamente, antigamente, lá na Escandinávia existia... Vocês vão me ajudar a descobrir que animal é este. É um animal que faz oiki, oiki, oiki e... É, muito bem. Qual que eu vi mesmo? O porco! O porco chegou lá e... Oi, oi, tudo bem? Pode ir lá! O achou era um lugar para construir uma casa. E aí ele andava, né, para achar uma casa. Para andar, ele contava de um, dois japoneses. O que foi que era melhor? Itini, 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 itini. E aí, de repente, ele encontra um outro bicho. Aquele bicho que é todo branquinho. E que você vai se casar com a pele dele. E que vai se... Ovelha! Ah, muito bem. Aí, ó, parece? É, parece, né? Olá! Olá! Senhor porco! Oi, oi! Olá! Senhor... É, ovelha. É, eu vou fazer uma casa. Uh, eu também quero. As minhas mãos estão ficando todas molhadas. É, vamos fazer junto uma casa? Vamos! E aí eles começaram a andar para procurar algum lugar para fazer uma casa legal. E aí eles contaram a definição. Vamos lá! O que é? Itini, 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 itini. Ascua. Hum, o que é? O que é? O que é? E gosta muito de cenoura? Oi! Ah, vocês são ótimos. É, presentíveis, hein? Ah! Olá! Tudo bem? É, senhor porco e... Ovelha. Tudo bem. O que é que vocês vão? Nós vamos construir uma... Casa! Ah! Eu também quero, eu também quero. Já não basta ficar aqui nesse sol enorme, muito quente, muito quente. Eu quero uma casa, bebê. E aí foram os três procurar para fazer uma casa. E aí eles contaram até quatro. Itini, 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 itini. Eis que, de repente, no caminho, eles encontram mais um bicho. Quem será, gente? É um bicho que faz um papá. Ah, muito bem. Papá, papá, onde é que vocês vão? A gente vai fazer uma casa. Papá, eu também quero uma casa. Papá. E aí eles começaram a andar. De novo, agora até cinco. Itini, 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 itini. Vem que de repente eles encontram com mais um bicho, poxa Diana, quanto bicho, é o último, é o último, é o bicho que se você vai lá na fazenda, é o primeiro que acorda, acorda vocês. Qual é o barulho que ele faz? Tá murcho, tá murcho, vai dar algo. Ah, Cacaricó, você tem uma vez não, a gente vai fazer uma casa, aí ele disse, poxa, eu também quero, eles acharam o espaço bonito, e ele disse, aqui vai ter a nossa casa. Foi um trabalho em equipe, é, o galo todo dia cantava de manhã, Cacaricó, tá na hora de acordar, ele avisava. E o corpo gostava de fazer tijolos, fez aquela parede de tijolos, né, e aí, esse, né, o almeida chegou e, pum, tinha cabeça dura, né, pum, pum, tem um, pá, pá, árvores, e aí depois, o bato, pá, 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 pá. O bicho é muito bom, ele era corpo de acabamento, que fechava todas as pretas, né, passava assim, massa, fechava linsinho, fazia bonito, né, a parede. E por final, as janelas e as portas, o coelhinho era um ótimo marceneiro, ele tinha uns dentes bons, fazia umas portas e umas janelas, só nos dentes, nossa. E assim, termina a história, e eles fizeram uma casa muito bonita, isso aqui é a maquete da casa, ó, é a casa deles, e eles viveram, viveram, veram, feliz, pra sempre. Ah, vocês sabem, a história de toda criança é legal, né, tudo feliz, pra sempre, muito bem.